Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas E neste vídeo vamos continuar com a nossa série de 10 curiosidades Sobre tal empresa, pessoas ou qualquer outra coisa que vocês queiram E hoje vamos falar sobre as 10 curiosidades da Xiaomi Todo mundo aí falando da Xiaomi, que a Xiaomi é isso, que a Xiaomi é aquilo E aí vamos estar fazendo o vídeo de hoje Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos, rapidinho você faz isso E aí agora vamos para a primeira curiosidade O nome Xiaomi significa arroz pequeno Curiosidade número 2, além de smartphones a Xiaomi faz vários outros produtos Como fones de ouvido, por ceras inteligentes e até carro Curiosidade número 3, já opera em mais de 80 países Então é uma empresa que está crescendo bastante Curiosidade número 4, maior fabricante de TVs da China Se tornou né, porque também a China é bem pequenininha como vocês conhecem Curiosidade número 5, é a quarta maior fabricante de smartphones do mundo Ficando somente atrás de Huawei, que está em terceiro lugar A Apple em segundo e a Samsung em primeiro A Samsung porque por ano basicamente lança 20 celulares ao ano Curiosidade número 6, a Xiaomi tem um mascote chamado Mi Duo Está aparecendo aí na tela para vocês, é um personagem muito bonitinho Curiosidade número 7, o COE fundador da Xiaomi é chamado na China como Steve Jobs Chinês Porque acabou se inspirando muito né, no Steve Jobs Curiosidade número 8, a Xiaomi pagou o equivalente a 13 milhões de reais Para ter a URL mundial Mi.com Porque eles falaram que Mi em qualquer idioma ficaria muito simples de se escrever Curiosidade número 9, o lucro da empresa é limitado a 5% Então por exemplo, vamos dizer, eles vendem um celular a mil reais Mas só 5% desse valor é o lucro que eles têm, entendeu? Então é um lucro baixíssimo para uma empresa E a última curiosidade, curiosidade número 10 A Xiaomi abriu 500 lojas na China em um único dia Basicamente ela já fez acho que mais de dois recordes Que está no livro dos recordes Como de abrir mais loja E de outra conquista E parabéns a eles né, porque o empresa está crescendo bastante, bem rápido E galera, se vocês gostarem do vídeo Já clique no gostei aí embaixo Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos Falem mais empresas ou pessoas ou afins Que vocês que não sabem, curiosidades E até o próximo vídeo, fui!